Olá, mulheres lindas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam muito bem. Estou aqui mais uma vez, se você não me conhece, é só a Rose Gomes. E venho falar mais um pouquinho aí sobre melasma. Na verdade, eu vim trazer uma diquinha pra nós aí que temos melasma, tá bom? Bom, gente, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like. Vim fazer parte aí desse grupo de mulheres lindas, guerreiras e abençoada por Deus. Hoje eu quero falar pra vocês sobre esse novo produto que eu adquiri, gente. E olha como eu adquiri uma diquinha pra vocês. No dia das mães, nós temos aqui um grupo, onde tá meus três filhos e eu, claro, né? Então, eu mandei lá naquele grupo, gente, olha, a mãe de vocês querem ganhar um protetor solar com base. Por quê? Eu já uso esse daqui, né, que eu já mostrei pra vocês, que é o fator 30. E esse aqui com o fator 50, só que é apenas protetor solar. E eu não tenho muita paciência, às vezes eu fico cansada, sabe? Tem que passar base, essas coisas, né? Eu deixei pra vocês gravar, daí vocês vão ver, minha pele tá com a luz mancha bem clarinha, porque eu tenho que cuidar. Uma diquinha boa que eu tenho passado pra vocês, o hipogloss e a óleo de rosa mosqueta. Gente, maravilhoso, tem deixado minha pele muito boa, bem clarinha, tô adorando. E quando eu vejo que escurece, como eu falo pra vocês, eu vou lá e uso o suavecite. Mas no momento eu tenho usado essa comada, o hipogloss, com óleo de rosa mosqueta. E aí eu queria um protetor solar com base, pra que me adiantassem as minhas coisas, né? Eu fico muito cansada, sabe, gente, de estar aqui, tendo que passar protetor, passar base. Às vezes eu quero correr, eu sou muito assim, elétrica. Eu tenho minhas coisas que eu tenho que fazer, não posso estar perdendo tempo, né? Então eu queria já um protetor solar com base. Dessa dica, minha filha foi lá e foi na, quem disse, Berenice, e eles indicaram esse produto. A princípio eu achei que era um protetor solar com base. E aí quando eu fui ver, na verdade, é uma base nutritiva. É uma base que tem o protetor solar fator 60. Eu amei, gente. Então deixa eu mostrar pra vocês, essa aqui é a base, tá? Ela tem 30 ml. E aqui no, na caixinha dela, olha o que fala. Além de ser um protetor solar e ter base, olha que interessante. Já nos primeiros 10 dias de uso, você vai sentir firmeza, sentimento de linhas e uniformiza o tom da pele. E tem o fator 60. Ou seja, muito bom produtinho com várias coisas que nós adoramos. Nós mulheres aí, que já são um pouquinho maduras, né? Começam a se preocupar aí com as linhas de expressão. Então já vamos matando, como diz assim, vão matando um coelho. Vão matando, como que é? Mata um coelho. Mata dois coelhos com uma caixadada só, né? É um ditado popular aí. Se eu estiver errado, gente, se vocês superem isso. Mas é mais ou menos isso aí. Então nós vamos pegar e já vamos cuidar do nosso melasma. Esconder aí. Proteger com o protetor solar. Deixar uma pele uniforme, né? Porque tem a base da cor da sua pele. E aí também vamos cuidar da linha de expressão, né? Tá falando daqui mais, é preenchimento de linhas. Ah, vai uniformizar a pele, o tom da pele. Então tudo que nós queremos, né? Agora o preço, gente, é só 30 ml. E eu vou falar o preço porque eu perguntei pra minha filha, porque eu vou passar pra vocês, né, gente? Foi 90 reais, tá? Então não é tão baratinho, mas eu acho que vale a pena pelo que ele te oferece, sabe? Eu amei. Olha a pele como ficou bonita, tá vendo? Eu gostei muito, gente. Então eu trouxe pra vocês. Agora eu vou deixar aí minha cara lavada sem nada. E só mostrando usando o produto pra vocês terem uma noção, tá bom? Vamos na maquiagem básica, tá? Que é o que eu uso. Não sou maquiadora, tá bom, meninas? Então eu imagino que vocês aí devem tirar direita aí, tá? O intuito aqui é mostrar a base, tá, gente? Que eu amei. Então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver por onde eu começo. O que é o pior pra mim? Deixa eu colocar meu espelhinho aqui, gente. Vou colocar oi, gente. Meu espelhinho básico. Se não... Não tem alguém que está olhando pro espelhinho, porque se não, eu não consigo me maquiar, tá? Vou colocar de uma forma que vocês me veem e eu não atrapalho, né? O procedimento que eu vou fazer. Calma aí. Eu tenho aqui meus cabelos. Deixa eu não me atrapalhar. E é isso, menina. Eu vou tentar falando com vocês, porque eu confesso que eu não consigo. Eu não sei como essas meninas conseguem. Você tem que ganhar a vida me maquiando e gravando. Eu acho que eu não sei não, né? Então, esse aqui também você já conhece, né? Deixa eu mostrar pra vocês. O corretivo, eu gosto muito dele. Da Ruby Rose, tá? Como eu tenho essa... O espelhinho, gente, que é legal. Ai, elas tiram minhas coisas de legal. O espelhinho não está aqui. E eu, como eu faço um tipo de cordeiro mesmo. É uma creminha, tá, gente? Porque aqui, eu vou tentar fazer tomada. Eu tenho... São três mulheres. Gente, eu faço tantos negócios que têm que procurar minhas coisas. Não está no lugar, elas pegam uma bênção, sabe? Só quem tem filha, mulher, é que sabe que bênção que é, tá? Ela tem as coisas dela tudo no lugar. Então, quando elas vão pegar, tá lá. Mas eu não. Quando eu vou pegar, eu tenho que sair procurando pela casa. Eu fico doida com isso. Não adianta falar não. Você fala assim, é chato. Você sabe como que é, né? Filhos, uma bênção, uma bênção. Então, vamos lá pra mim não tirar, não perder meu foco. Então, eu quero mostrar pra vocês mesmo. O principal é aqui, essa base, gente. Quando ela me deu, eu achei que era o protetor. Só porque eu falei, eu quero um protetor solar com base. Ela pediu lá, né? A vendedora deu isso pra ela. Aí, depois que eu usei, eu falei, gente, adorei. Quando eu fui ler direitinho, que eu vi que, na verdade, é uma base com protetor solar. É o contrário, tá? Mas eu acho que é o áudio do fator não ter o produto. Preciso do protetor. Preciso da base. Eu não tenho muita paciência pra ficar usando base, sabe? Às vezes, me dá um pouquinho de... Não sei nem. Então, vamos lá. Vou espalhar agora. Olha a ótima cobertura dela, gente. Maravilhoso. Adorei. Ó. É isso. Só pra vocês terem uma noção. Só que no olho também. Vamos maquiar toda não. Só pra vocês terem uma noção. Então, meninas. Só pra vocês terem uma noção, tá? Você viu como a base deixa uniforme? E eu já volto aqui maquiada e arrumadinha pra vocês. Pronto, meninas. Aí. Já me maquiei. Passei só um rímel, né? Uma sombrinha. Faltãozinho simples. Então, meninas. O foco mesmo é o produtinho que eu queria mostrar pra vocês, tá? Fiz aí uma maquiagem básica. E aí já dá pra dar uma diferença, né, gente? Espero que tenham gostado. Então, deixa eu falar pra vocês melhor um pouquinho do produto. Calma aí. Deixa eu fechar essa caixa. Olha que legal, gente. O que tá falando na caixinha dela. Então, como eu disse, é da Quindice Berenice. É uma base nutrição ativa. E já nos primeiros 10 dias de uso, você vai sentir firmeza, preenchimento de linhas e uniformiza o tom da pele. E tem o fator 60, né? Então, eu achei o máximo, gente. Realmente, eu usei aí já tem uns 4 dias já. E realmente eu gostei, viu, gente? Eu tô achando muito lindo, muito maravilhoso. É uma diquinha aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá, meninas? E outra coisa, quero falar pra vocês, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Dá um like também pra que esse canal venha a crescer. E eu quero trazer outras coisas pra vocês. Se vocês tiverem alguma diquinha, deixa aí no comentário. Fala pra mim se você já usou, se você conhece. E é isso, meninas. Vamos trocando informações. E vamos vencendo esse melasma aí, tá bom? Bom, gente, vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.